Tá pegando muitas cadeiras, né? Mas isso não vai ter jeito. Ah, agora tá filmando, ó. Alô. Boa tarde a todos, né? Nós vamos fazer então uma apresentação, um encontro pra gente discutir o edital, a Precola Protecnica, a Precola Sanitária e o Superéter. Nós vamos fazer assim, por causa dos tempos e dos horários de aula, eu vou começar a falar, daqui a pouco o professor Henrique Lindenberg vai falar alguma coisa sobre a Precola Protecnica. Nós temos aqui, depois do professor Laércio também, que é o ponto de referência para as Precola Centrais, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Superéter. Ao longo das apresentações, nós temos três testemunhos das três escolas. Tem o doutor Elson Matioli, que é politécnico, fez politécnico e hoje é professor em Lausanne, na Suíça. O Rafael, que é aluno aqui da Poli, acabou de chegar no Superéter, né? Então ele vai poder dar a experiência também dentro da Superéter pra vocês. Obrigado, Rafael. E o professor Marco Simpício, que é o professor da Computação, que fez em Lausanne Central, que é o Deportado de Paris, que também vem mais tarde, tem aula até uma hora, depois ele vai falar com vocês também, tá bom? Enquanto isso, a gente vai falando sobre o processo e sobre como que a gente, como vai, o que vocês precisam fazer e as dúvidas que vocês tiverem, eu vou estar aqui até as duas horas pra resolver, pra tirar essas dúvidas que a gente tiver. Bom, esse edital fecha até dia 13, quarta-feira, às 11 horas da noite. O que é, a primeira coisa que tem que ficar bem claro é que nós, pela primeira vez, juntamos essas três escolas, que é Politécnico, Politécnico e Superéter. O que que mudou do ano passado? Este ano, a Ecole Porta-feira quer selecionar somente alunos que estão atualmente no segundo e no terceiro ano, respectivamente no quarto semestre e no sexto semestre. O ano passado era, que estava no terceiro e no quarto ano. Então, não vai ter mais ingresso pra quem está no quarto ano, por opção deles e acordo conosco, né, nós concordamos. E eles vão renovar, voltar a selecionar alunos também no segundo ano. Pra iniciar a Politécnico em janeiro de 2015. Alguns irão numa etapa, outros irão numa outra etapa. E os alunos ingressantes em 2013, o que a gente inclui ali deles, as escolas centrais. São só alunos que estão atualmente no quarto semestre, no quarto período ideal, seja cooperativo, seja qualquer quarto, tudo igual, tudo semestral. Então, esses são os alunos que são foco das escolas centrais. Que também podem concorrer à Politécnico e à Super F, exatamente. Então, no segundo ano agora, o quarto semestre ideal. Pra Politécnico, quem for selecionado vai em janeiro. E quem for selecionado para a Ecole Centrais ou para a Super F, vai em setembro de 2015. E os que foram, que estão atualmente no terceiro, no sexto período, porque o sexto período, houve uma confusão de tempo quase uma retificação. O sexto período, quem é semestral, acabou de começar o sexto período ideal. Quem está no quadrimestral, está acabando o sexto período ideal, que é o segundo quadrimestre. Certo? Tem alguém aqui na química da computação? Ninguém? Tá? Vocês estão agora no sexto período integral. Ideal. Então... Ah, você está no quarto. Tá bom. Tudo bem. Você é do outro ano de ingressar. Então, isso é a primeira coisa que a gente teve que retificar. O que a gente precisa esclarecer é que alguns alunos de transferência externa, transferência interna, eles podem estar, alguns ingressaram em vários anos diferentes. E aí, a sessão de alunos que nos apresentam. Quando vocês candidatos falam, olha, eu não dei de curso, eu vim de fora, mas estou cursando com todos os alunos destes semestres aqui, aí você escreve para o papel. na série INTE. Tá? Então, quem começou numa área, já mudou, mas tecnicamente, academicamente está cursando um desses períodos aqui, não tem entrada, porque pode ter entrado em 2014. Quem entrou esse ano, por transferência externa, mas tecnicamente está nesses períodos aqui, não pode entrar. O Júpiter não vai tentar entrar nisso, não vai deixar você se inscrever. Aí se escreve, via papel, você leva toda a documentação e entrega lá na série INTE. Durante os pedidos. Quem fez transferência interna, pode ser quem entrou em 2011. E aí fez, por favor, mudou e tecnicamente, academicamente falando, está num desses períodos. Também faz esse tipo de inscrição. Pergunta que já surgiu. Eu estou no terceiro ano, no sexto período, e quero me inscrever ou para a Politecnique ou para a Superf, mas também quero as outras escolas que são todas as outras francesas, italianas e alemãs. O que que eu faço? Vai ter que se inscrever nos dois. Então, o processo unificado, que é, retira, e colicentrais, Politecnique e Superf, todas as outras escolas estão num processo unificado que vai ser lançado dia 8, né, gente? Imagina? Dia 8 o lançamento do... Dia 11. Dia 11 que está no ar na internet para se inscrever. Já está no ar na internet para se inscrever. Vocês já podem ver, mas não se inscreve ainda, né? Não dá para se inscrever. Mas já está lá no ar na edital, como vai ser. Certo? Essas tem que se inscrever duas vezes. O documento está tudo igual, só que são duas instituições independentes. O que que acontece nesse edital? Sempre nos editais você tem mais uma opção. Três nesse caso. Quem pode se inscrever nas três? Quem está com o aumento do segundo ano? Porque quem está no terceiro, você só vai ter duas opções nesse edital. Só superfície, por técnica. Quem está no terceiro ano, não tem como se inscrever na encosta central. Então aí para ele, ele reduz a duas. Mas quem está atualmente no quarto semestre, no quarto período ideal, pode se inscrever até três. Respeitada a ordem, certo? E o que você vai escrever no seu plano profissional. A segunda parte aqui, ó. Existe o seguinte. Tem gente que faz o Ciencias Sem Pronteiras. Tá? Isso a gente abre todo ano. Normalmente, nesse ano agora, nesse momento, teria um edital do Ciencias Sem Pronteiras. que foi lançado no começo do ano e muita gente estava esperando. Mas não foi aberto. Tá? Mas sei lá, a gente não sabe se tem alguém que está concorrendo a alguma vaga lá pela Freire, pela Alcânia, pela Reitoria, ou Bolsa Santos. Eu não sei, ô. Nos informa. Não te impede de concorrer. A gente quer saber. Não te deixa fora. Não te pretende. Não te pretende. Nada disso. Só que a gente precisa saber se você está concorrendo a mais de uma. Porque a você, caso seja selecionado por uma dessas escolas, a gente vai te dar tempos para decidir. Mas a gente quer saber isso. E a gente não controla tudo. Não é que tudo passa por nós aqui. A gente precisa saber disso. A questão da proficiência linguística, eu já lembro. Se você tem uma proficiência que é... O que é proficiência linguística? Você aprendeu a língua, sabe-se lá onde? Escola, televisão, família, seja o que for. Você faz um exame e ele te atesta quanto você sabe daquela língua. Não interessa onde você estudou. Isso é o documento total e máximo que você pode ter. Se você tem isso, um TOC, um DELP, um YELP, qualquer outra coisa, você coloca aqui para nós. Você vai entregar esse documento para nós, lá no dia da entrevista, se você for entrevistar. Ah, mas eu não fiz TOC, mas estudei a vida inteira, eu não estou em inglês. Você foi lá. Estudei a inglesa de modo tal, 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 que é injustificado. Não é o que serve para as bolsas que a gente vai falar lá para frente. Mas a gente quer saber o que você tem para provar. O exame, o diploma da sua escola, prova que você pagou mensalidade, foi lá e fez o exame. Mas não prova quanto você aprendeu. Esse que é o problema. Você pode ter estudado sete anos na escola e ter levado mais ou menos, sabe lá como, e chegou. Ou você pode ter estudado um semestre e ter aprendido, feito de modo. O que nos interessa é quanto você está avaliado, de conhecimento em todos os níveis, de determinada língua. Porque não é que nós exigimos isso. As escolas exigem isso e o governo, ao cabo, exige isso. Então, a gente pode ser exigido também. Entenderam? Então, o ideal é ter esses exames. Não tem, apresenta o que você tem. Tem declarações de escola. Você tem professor particular? O professor particular vai lá e diz, olha, eu dei aula tal, 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 durante tanto tempo, tantas horas e tal língua para esse aluno. Pronto, é o que você tem. Para nós é suficiente. Não será para as escolas e nem será para os sistemas que dão bolsas. Mas tudo bem, isso é um problema. E depois vocês vão ter que resolver. A gente vai tratar separadamente. É, já quero ressaltar que aqui está em jogo vagas. Não tem bolsa nenhuma envolvida. O que a serrente faz é selecionar vagas. Se você tem dinheiro e você pode ir, a vaga é sua, você vai embora. Você pode selecionar com receita, tudo bem. As bolsas são processos independentes ou separados. Independente, tudo é, por exemplo, bolsa índio. É um problema francês. E eles decidem quem eles aplicam. A gente não escolhe nem você. Bravtech é uma coisa que a escola tem, se o projeto é vigente, que depende do coordenador para chegar para você. Ciência sem fronteiras. É uma coisa que depende de nós. Você vai fazer uma inscrição paralela e você vai utilizar. A gente vai explicar como se faz isso. Mas aqui hoje não se está falando na seleção para bolsa. Simplesmente com os programas, os acordos que nós temos. Na primeira, o que você vai apresentar ainda? Esse currículo ouvido é que eu quero ressaltar o seguinte. O ano passado, por um monte, porque eu não sei porque a gente não ressaltou isso. E quando eu apresentava o currículo, eu estou explicitando que no currículo é tudo, tudo que você fez, que não é, que eu não acho o seu histórico do Júpiter. Não está no Júpiter, tem que estar no currículo. Fiz curso de uma semana de mergulho a alta profundidade lá. Você põe lá. Eu quero saber aqui. Tudo, tudo que você fez, ó. Antes, durante a bola, você coloca aqui. Você participou do CEA, você participou de esportes, você fez voluntariado, fez existenciação científica, trabalhou em equipe baja, seja o que for. Ganhou o prêmio, ganhou a olimpia, tudo que você põe no currículo. Certo? Isso tudo, para esse edital, que é somente para a França, é muito importante. Por exemplo, esse caso do voluntariado para os franceses, é uma das coisas tão importantes ou mais importantes, qualquer outra coisa que você põe aí. O fato que você foi lá pelo trabalho, o fato que você tinha ideias, você tinha ideais, você não deu um custão para todo o tempo. Enfim, põe aí. Ah, mas põe lá na minha igreja, põe lá no meu bairro, põe lá no meu bairro, põe lá no tempo para fazer o correto. Não interessa. Mostra um perfil e dependendo da escola, vai valorizar mais ou menos. Então, o currículo é tudo o que eu não acho no Júpiter. E o projeto profissional não é para dizer que fazer internacionalização é muito bom para a minha carreira, porque a minha cultura vai aumentar, que eu vou aprender outros horizontes. Isso é isso, isso é porque existe a série em isso. Todos nós aqui trabalhamos porque isso é importante para nós, vocês não precisam dizer. Eu quero saber por que você se candidatou em primeiro lugar para a Igreja Central, seja lá por favor, porque você não vai poder escolher nesse momento, perante o seu percurso profissional que você imagina. O que você quer fazer da vida? Eu quero chegar, quero fazer tal coisa na minha vida. E hoje eu acho importante fazer isso, isso, isso e isso. Ah, porque na França é muito importante porque tem aquela... Não é isso que está só na questão. É para você, como no seu percurso educacional, no seu aprendizado, se insere e ir para o exterior e fazer um grupo de diploma. Por que você quer fazer e por que você quer fazer nesse país e nessa escola? Pode ter mais, bom, ah, eu posso fazer, eu quero fazer um diploma, eu quero ter um diploma em outro local, mas pode ser na França, pode ser na Alemanha, depois, sei lá no outro, você não vai inventar e falar assim, ó, eu sou, eu quero fazer um diploma desde criancinha. Aí você chega lá e pega um negócio de dar, sempre desejei fazer, ah, é a mesma pessoa, você não precisa enganar, a gente não vai ler, a gente não vai ler, a gente não vai ler, eu vou ler tudo. Eu falei, você já viu esse cara aqui? Eu já sei que é, não é esse o problema. Eu gostaria de fazer essa educação e vejo que existe um local, uma escola, um ensino que é muito apropriado para aquilo que eu quero fazer na vida. vou com dinheiro. É isso que nos interessa. Todo o resto é decorrência da internacionalização, pelo qual nós todos trabalhamos. Porque a internacionalização é importante para a formação, isso você não precisa dizer, passa, vai para frente nisso. E aí o que a gente quer ver nisso? Eu quero ver se você entrou na escola, se você sabe minimamente o que se ensina lá, quem que está lá, quem que ensina, que laboratórios existem. Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que vocês estejam importantes no caso da área central. Aí eu pergunto, mas o que que você viu lá? O que que você acha importante? Você faz o que? Faz elétrica. O que que tem de elétrica nessa escola? É, tem muita, tem eletrônica. Esses cinemas. Não, não, não. Quero saber, tem um laboratório, alguma pessoa que você viu lá que, pô, isso daí que eu queria fazer. Você nunca entrou. Você nunca viu. Um pouco importa. Desculpa, não importa. Então aí, logicamente, um cara que está focado, que sabe dizer porque quer ir, o cara para frente. Certo? Eu vou passar agora, porque o professor Henrique vai precisar sair. Eu queria que ele falasse algumas coisas sobre as etapas da recórdia quarta técnica. Depois a gente vai falar mais pra frente. E a terceira etapa, tá? Professor? Eu vou falar rapidamente. Inclusive, você tem uma pessoa que fez a política técnica. Eu não vou falar muito sobre a escola, apesar da melhor pessoa que fez a escola para falar sobre ela. Eu só vou falar a respeito, então, de como é o processo seletivo para ela. Eu sou coordenador do convênio com a política técnica. Se vocês tiverem alguma dúvida específica na nossa escola de artes, vocês podem me procurar, porque eu conheço. As pessoas cuidam da graduação, e aí, eles também me conhecem, e respondem. Respondem rápido. Então, se vocês tiverem, ou seja, o seu canal de comunicação, entra a glória e a política. Com relação à questão da seleção, a seleção, ela é feita... Então, existe esse processo, que vocês se inscrevem no processo da pole, depois é feita uma seleção, ou seja, não só todos os alunos que vão se inscrever no nosso processo da pole, e depois vão passar para os outros etapas. Existe uma primeira etapa de seleção, depois os que passam por essa etapa, isso vai para as demais escolas também, aí haverá entrevistas, e os alunos, então, que são aprovados, que são selecionados, na segunda etapa das entrevistas. No caso das escolas, vou chamar o Grupo Parité, do qual a Politecnica faz parte. As demais escolas não fazem, as outras duas não fazem, as outras duas não fazem, as São Braz e as Superlegas não fazem, mas a Politecnica faz parte desse grupo. Os alunos que querem ir para uma dessas escolas, eles fazem um teste, que é realizado aqui na escola. Esse teste é um teste de governança de física, e aí os alunos que são aprovados nesse teste, e que são selecionados pela Politecnica, eles fazem uma última etapa. Ou seja, a Igual Politecnica, ela realiza um vestibular para os alunos franceses, que eu acho, não sei se são 200 vagas, para alunos franceses, e faz um vestibular internacional. Ou seja, então entram alunos franceses e alunos estrangeiros. E elas realizam aqui o vestibular internacional. Ou seja, tem professores da França, aplicar aqui na escola o vestibular internacional, para os alunos da POR, os alunos da Física, alunos de Centrális, que tem alunos do IDA, que fazem esse vestibular. Então aí os aprovados vão para lá. No caso da Politecnica, o que eu acho importante é vocês conhecerem bem como é a escola. Uma escola totalmente diferente das demais escolas, o Edson vai poder falar para vocês, não é uma escola semelhante a POR, uma escola bem diferente da POR. Eu acho importante vocês saberem bem como é a escola, antes de ficar com a nossa escola. Na realidade é uma escola de informação mais básica do que informação profissional. É por isso que agora os alunos, nós voltamos a selecionar alunos que estão no segundo ano para irem no terceiro ano. Os alunos fazem todo o curso da Politecnica, mas a gente vai para a professora, a única coisa que a gente não faz, é a parte de serviço militar da escola que não é feita para os alunos também. mas ainda não é isso, é só isso que eu vou falar. Já tem o pessoal que fez esse projeto para poder falar sobre ela para vocês. Eu vou deixar, vou colocar um pouco mais com o processo e aí a água para os testemunhos. A primeira etapa, então, com esses instrumentos, que são o projeto profissional e o currículo, porque o histórico não apaixamos, a gente vai acrescentar, além desse, esse índice acadêmico, que é o índice que a gente foi criado no ano passado para classificar para todos os concursos. Digo para vocês que neste primeiro, para esse tipo de edital, esse índice é quase inócuo. Porque aqui, digo para vocês, quem vai ser selecionado para ir para a próxima etapa nunca teve uma dependência. Ele talvez seja o processo mais concorrido. Então, não é que você não pode entrar. Hoje, não existe nenhuma regra que te bloqueie de concorrer, como havia no passado. Se você tiver mais de quatro reprovações, você não pode continuar. Claro, você pode continuar o que você quiser. Mas digo que, na prática, nos últimos 14 anos que a gente faz isso, são os 25 menores da escola que querem ir para o diploma, que vão conseguir isso, de cada turma. Então, essa competitividade faz com o quê? Não é que a gente quer algum requisito. Todo mundo aqui tem todos os requisitos. O que vai mudar é isso aqui. Média Ponderada Língua. E o que a gente acrescenta é que ela não é absoluta. Ela é relativa. Já no segundo ano, vocês já tiveram professores e cursos diferentes. No tempo do Hélio, por exemplo, o primeiro e o segundo ano é totalmente igual. Não tinha por que distinguir. Todo mundo, pelas mesmas, é diferente de todo mundo. Hoje não. O segundo ano é completamente diferente. Então, isso vai ser levado. O que vai ser levado em consideração? O que é? É sete e meio? Não é sete e meio. Vai ter um componente que é a sua posição relativa no seu curso. Se você, se tem terminado o curso, tem muita gente com sete e meio, e você é o primeiro aluno com sete no outro curso, você está dentro. Um monte de gente que tem nota mais alta, você está na base. Porque estas escolas querem saber a sua posição no seu curso. Não é nós que queremos dar pra ele. Eles querem saber. Eu quero saber se aluno é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto do curso dele. Ele é o primeiro, o segundo, o terceiro da Poli dos 810. Eles querem saber isso. E a gente informa a eles. E eles levam isso muito importante. Eles dão muita importância pra eles. Tá? Então, não se preocupe com os outros critérios aqui. Todo mundo que vai se inscrever, tem praticamente que está no curso ideal, está fazendo, nunca teve uma aprovação e tal. Mas é os melhores alunos em cada curso que estão concorrendo. O que a gente está levando em consideração hoje, que não levava no passado, que antigamente era simplesmente a sua média ponderável. Se todo mundo passou por os mesmos principios, hoje não. A gente também pondera junto a sua posição relativa no seu curso. Que você muito já sabe desde o primeiro dia de aula. Antigamente, o aluno do segundo ano, no fim desse ano, sabia pra onde ia fazer especialização. Não sabia ainda. Só estava na grande área nesse momento. E hoje, muitos de vocês já sabem. Que vão fazer produção, micatrona e computação, por exemplo. Já está dizendo, não, já está tudo, né? Ah, sim. E essa classificação, digo assim, existe um impedimento legal de eu publicar isso. Não se publique, vocês nunca vão saber a sua produção. Eu não posso fazer isso. Porque ao momento que eu falo quem é o primeiro, eu falo quem é o último. Certo? Então isso não se faz mais. Não se publica. O professor perguntar algo pra vocês, mas a gente não pode... Muitas vezes pode publicar a nota. O nome. É o raio do... Politicamente... Do... Politicamente correto. Cada coisa toda, pra não fechar. Isso é uma gravação... Não dá mais. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Então não dá. Você sabe que faz a mesma coisa. Você tem ideia. Eu tiro o mundo. Eu sei quem é o primeiro que aconteceu. Sabe? Então, isso que o professor Henrique falou. A quarta técnica. A quarta técnica. Se todas essas escolas já são muito preocupadas com você ser excelência. Ser excelência. Se os melhores alunos apoiam. Na quarta técnica, isso daí é do lado das estrelas. Policial é o outro espiritual pra isso. Tá? Então... Veja bem. E entre sabendo que isso aqui não é a última tábua de salvação da sua vida. Não. Eu digo pra vocês. Isso tudo que a gente faz pra vocês é uma oportunidade. O mais importante é que vocês estão aqui na pólio. Isso é condicionante. Já tá garantido o futuro de vocês. Você tá querendo melhorar e dar uma nuance pra ele. Então, o que é duro é você ver que alguém que não pega, não quer, se deprime como se fosse o maior desgraçado da terra. Cara, você tá com o que você vai fazer. Você vai ter um sucesso. Um futuro brilhante. Você não conseguiu acertar. Talvez... Sabe qual é o problema? Pra muitos. Essa vai ser a primeira vez que ele vai ser retrovado. O corte é duro. Vocês aqui tiveram uma excelência tal que nunca... nada te bloqueou. Você tá aqui. E a primeira vez na medida... Você não foi facilitado. Mas é uma experiência de vida que antes... Que aconteça o quanto antes que você aprende. Porque a vida é assim. Não tô fazendo nada diferente do que vai realizar. No dia 20 de agosto... Saem os selecionados... Pra fazer a próxima etapa, que são as entrevistas. Então, as entrevistas acontecerão dia 25 e 26 de agosto. Quando você for convocado... Corrige a ideia, Regina. Já sai o dia que eles estão selecionados pra... O horário pra entrevista, né? Já sai. Que ele tá classificado e já o horário. Já sai o horário... Então você vai receber... Horário... Isso. Vocês vão receber. Você foi classificado pra próxima etapa. E você será entrevistado no dia 25 às 10h15. Tá? Se por acaso você não puder adicionar... Você nos avise. A gente remanere. Só a sua pergunta. É que a mesma coisa... Com relação ao seu... Sabe? Você é... Não. Você vai trazer o que você tiver. A gente vai... Você traz o que você tiver. Se não tiver nada que você fez... Você vai... Ou oportunamente você vai ter que provar. A gente só tá te antecipando... E... E... Organizando a coisa. Então nesse dia... Na entrevista... Você traz... Se você ficar... Os que você tiver... Disponido. Ah, eu não fiz o topo ainda. Você fala... Pra nós que tá fazendo o topo. Já tô inscrito pro dia topo. Deixa eu falar... Deixa lá... Que você vai fazer o topo... Delphi... 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 Agora... O que você queria... Pra... Como que vai sair o resultado da segunda etapa? Então se estiver... For analisado pelo plano profissional... Pelo... Pelo plano profissional... Pelo currículo... E pelos seus índices estatísticos. Aí você vai ter mais uma nota de entrevista. A gente... Reclassifica... Coloca... Tudo em ordem... E aí vai na opção sua. Certo? Você pode colocar três inscrições. Qual é a questão desse processo? Você tem que estar bem... Claro isso. As escolas... Essas três escolas... Querem mais candidatos... Do que elas vão levar. Tá saindo só. Falou. Tá saindo. Historicamente... A gente teve... Quinze... Alunos selecionados... Para as escolas centrais... No máximo. Tem ganho que foi doze... Era um que foi treze... Eles não tem número. Quantos têm? Quantas vagas? Não tem lá. A polis... Geralmente... É que foi mais alunos das escolas centrais. E doze... Treze... Quatorze... Quinte... Depende de cada um. Só que eles querem entrevistar vinte e cinco. Então... Doze... As duas vão ficar forte. A... A Superelec... Leva o quê? Seis... Sete... Não tem número fixo. Mas quer entrevistar... Eu fiz doze. Não vou lembrar que serve doze. Um certo número. Porque ele falou... Mais doze não dá. Eu tenho um dia para fazer um vídeo. Dois dias no caso. Entendi de dois escolas. Tem um número fixo. Só que eles querem ver e vão levar. O que eles acham? Teve um ano e eles levaram todos. Tipo o ano passado. Você tem um ano e eles... Mas eles não tem nem porquê. Se não gostar de nenhum... Não tem nenhum. Não tem nenhum. Não a gente gosta. A gente só é forte. Né? Mas tudo bem. Mas não existe. Fala. Recordo com o ano tecnico. Também tem entrevista doze. O ano passado não levou nenhum. Primeiro ano. Primeiro ano. Não levou nenhum. Certo? Seu ano levou quanto? Dois. Teve ano que levou três. No ano passado zero. Mas ele quer entrevistar. Então esses alunos. Vejam só. Eles vão poder estar em todas as notificações. Então vou colocar para vocês o seguinte. A gente ranqueou. Todo mundo fez entrevista. Passou. E cascou os primeiros. Esse em amarelo. São os que foram os vinte e cinco primeiros. Que optaram pela ecória central. Certo? Eles optaram. Primeiros foram a terceira opção para eles. Esses aqui provavelmente são do quarto ano. Então eles não poderiam optar. Ou não estavam interessados em ecória central. O cara quer na área elétrica. Ele quer o super elétrico. Então o super elétrico interessa para ele. O ecória central não é o meu copo. Ou ele não podia ou ele não quis. Então esses são os vinte e cinco. Que vão ser convidados para serem entrevistados. Desses vinte e cinco. Doze, treze, quatorze. Vão para a ecória central. Para qual? Ninguém sabe. E a área que a gente colocou no digital. Você não escolhe a ecória. Mas você pode manifestar o desejo. Olha, gostaria muito de ir para a ecória central de Líbia. Dinâmica, Paris. Eles vão. Não sei o que eles fazem. É uma divisão interna que eles vão decidir. Você pode ver que usassem. Não é possível. Não é possível. Eu quero e só estou analisando. Tá? Desses trinta, desse rancor. Também vai fazer uma lista para ecória e recória e teclinique. Que são esses que estão gripados aqui. Então, os doze primeiros que escolheram uma tecnica. Vão sair na lista Então nesse caso aqui Tem esse plano que foi selecionado Para a Corte Central e para a Corte Tecnica também Ele vai ser O que vai ser entrevistado aqui e o outro lado E o Superelep é a mesma coisa O Superelep teve gente Aqui ó, esses estão em vermelho Escolhendo o Superelep Então vão ter situações como esse Esse cara aqui Que foi selecionado para o Superelep Para a Corte Tecnica e para o Corte Central É um ano do segundo ano Ele vai fazer as três seleções Vai ter prazos O que vai acontecer, eu já adeci para vocês Alô, o Superelep vai fazer uma pressão De matar para levar ele E vai ter prazos Vai ter um prazo fatal que vai falar o seguinte Até esses dias tem que decidir Se vai comigo ou não Vai ter situações aqui Esse aqui vai ser selecionado Para o Superelep Para a Corte Tecnica E esse aqui só está selecionado para o Superelep O que acontece Pode ser que esse cara aqui não vai nenhuma O que quer dizer, ninguém sabe E eu já tentei montar um algoritmo para entender A seleção de Barcelona Não tem, todo ano tem que rasgar Não vale, quando você acha aqui Quando ano passado para ele Tem interesse, por quê? Porque na verdade eles vêm selecionando Do Chile até o Ceará Chile, Buenos Aires, São Paulo, Rio, Porto Alegre E eles vêm todos os alunos que tem naquele ano Vêm e entrevistam todo mundo Do Chile ao Ceará A Porto Alegre E aí ele pega e escorre determinado número de alunos E aí, tá, aqui um ano vai mais, vai vindo O Superelep faz isso A Porto Tecnica faz praticamente só no Brasil Não tem conhecimento de mais de outro lugar Vocês entendem? Então essa Isso aqui Você vai pra frente Por que que a gente coloca? Que seja o teu problema Escolher entre duas Ou entre três Mas se eu coloco você Só nas regolas centrais E você não vai Você poderia ter ido na primeira Porque eu vou seguir a sua A sua preferência Ah, pegou a primeira A primeira opção Como eu sei que é brutal essa seleção É de doze pra um Doze pra zero Vinte e cinco pra doze E doze pra seis Sete A gente deixa você concorrer com todos E aí acompanha o ansiedade Aí tem que tomar o seu tempo Você não acompanha Não vem falar com a gente Imagina que vai resolver isso A gente deixa você no jogo E você se prepara E aí é um problema maravilhoso Decide qual você vai Eu tenho muito medo desse problema É um monte de jeito Meu, você vai ter que tratar Só que um dia A Regina vai falar Ou você fez hoje Ou você tá fora A Regina não é Ela vai ter que mandar o e-mail pra você Você tem tal data Pra decidir Porque nesse dia Eu vou mandar a documentação pra cá Você já viu Já conversou Já lembra Do que falou Elvis Do que falou Rafael Do que falou Você lembrou tudo Do que decidiu Teve gente no passado Que viajou Que foi ver essa escola Pode né Pode vir Foi lá e pode Torei e não esporta Não é tudo Juntei a palavra Não é muito difícil Eu podia ter que ter que ter sido Esporta Esporta E quando vão acontecer Então tá bom Foi ou não foi Nunca terminar Dia 18 Esses que foram selecionados Pro superélec Eu não sei aí Quem é da mesma Vão estar Dia 18 de setembro Fazer prova escrita Entrevista Geralmente faz prova escrita De manhã E faz entrevista À tarde Lembra disso? Prova de manhã E Entrevista À tarde E no dia 19 No dia 8 e 9 de setembro De outubro Desculpa Vem a A imposta central Mas a gente separa Muita gente Então Não vai ser num dia Um vai ser num dia O que vai ser no outro Mas vai ser num dia Oito Já tá lá no edital Esses 25 aqui E depois A porta tecnica Vem dia 20 de outubro Pra fazer A prova escrita Entrevista Pra porta tecnica Queria passar a palavra Agora pro professor Laércio O professor Laércio Que sempre acompanha E vai É Sempre no contato Com os professores Se você conhece Todos assim De qualquer forma A gente tem As certezas De ser um certo Com muitas Com dúvidas Porque É possível Conhecer Toda escola Um momento Em alguma Duas horas De palestra E além do mais São escolas Rios diferentes Quando a gente fala Das escolas De uma Estadinha Para o Doci O que faz As em lugares Tem distinto Da França E cada uma De irregularidades Maiores Ou menor Se está mais perturbado Ou não Então Fazem coisas distintas O que eu posso Dizer pra vocês É o seguinte Quem vai e gosta Tem um susto De matemática Do ano Que chega lá Você já lembra Que eu mostro A todos os colegas Que já passaram Por esses processos Nas escolas Na França Dá um susto No início Mas é o que O Fernando já falou Fundamental Vocês entrarem Nos sites Olharem Verem o que há De pesquisa Quais são os laboratórios O que eles têm Que mais legal Porque assim De qualquer forma As em lugares Você não escolhe São elas Que escolhem Vocês Então O Fernando Se vocês vão Olhar Conhece Conferir pra Paris Ou pra Marseille Ah legal Por isso Por isso Que é importante Postar no plano Proficional Mas Quem for Selecionado Eles vão dizer Pra onde vai Aí Pegar o lado Bem a história Os contatos Que a gente tem Lá são muito fortes Eles têm aumentado Muito O interesse Pela Poli Não só Em pós Não só Na graduação Como na pós Também Como na pesquisa Então assim Abrem-se perspectivas Bastante interessantes Pra vocês Desenvolverem Inclusive Coisas Mais que isso Eu não vou saber dizer A única vez Que eu sei Talvez No processo Elitivo Eles Vêm buscar Vocês Além da nossa Parte aqui São eles Que vêm Aqui Então vocês São ranqueados Mais uma vez Por eles Eles escolhem Escolhem Quem vai Pra outro E no final Das contas Vocês vão Depois Ficar muito Claro O retorno De vocês Para o Brasil Também é uma Coisa Que é Um processo Interessante Vocês fizeram Um monte De coisa Lá E vocês E ainda vão ter Os três últimos Semestres Pra fazer Então não Esqueçam Nunca disso E dependendo De que curso Vocês estiverem É bom saber Como que é Esse processo Esse novo Detorno Porque Nem sempre É um síndrome Apesar que Tem um ano e meio Pra fazer Todas as especulações Que foram necessárias Eu estou à disposição Eu acho que A entrevista Que eles fazem Na verdade A gente nunca participou De uma entrevista Que eles fazem A gente sabe Pelo que eles nos contam E no final das contas Eles querem saber Quem são vocês O que vocês Vocês vão fazer Uma entrevista Sobre conteúdo Engenharia Mas eles vão Fazer uma entrevista Sobre qual interesse Vocês estão buscando Mas eu nunca participei Dela É certo Outra coisa que é interessante Só uma coisa que eu esqueci As ecolas sacral Mas não são as únicas Isso é o que é típico Das escolas francesas Mas tem um monte De atividade E os alunos Podem se manter Em paralelo Com o curso Mas são Desde participar Do tempo de banho De degustador De vinho Teatro De música É uma coisa muito interessante A vida acadêmica É bastante forte E vocês vão sentir Logo chegando Mesmo antes de chegar Vocês estão Podem dar Não sai Você tem cuidado O que é isso É bem genérico O que eu estou falando Porque eu não falo As coisas mudaram Vai ficar aqui Eu hoje Mas eu estou na disposição Eu estou na engenharia de produção O endereço aí Todo mundo deve saber Então Se não os alunos de lá É só subir Não tem alguma coisa Específica Sobre o depósito Centrado Para fazer O professor O Marcos Depois vem Para apresentar A experiência dele Mas alguma coisa Sobre o processo Vocês querem perguntar O que é isso Mas aí eles iriam Não morre Depende Você pega por exemplo O Nantes Vai ter Mas tem outras coisas Você vai pegar Chegar no mais pronto É um laboratório Que acabou de ser Excluído Por exemplo De Daquilo dos que eu visitei Então tinha um Que era em metalurgia Que era assim Uma coisa de outra Então depende de outra As escolas são muito distintas Apesar que elas todas São as escolas Que eles chamam As escolas generalistas Se sai um engenheiro generalista Mas Cada vez mais No último ano deles Que é o terceiro para eles O quinto para nós Você vai ter Algumas áreas Que você vai se firmar mais Não é eu acho Mas assim Cada uma é distinta Eles tem histórias distintas Isso é uma questão Então assim Normalmente O que a gente fala Para os alunos É que você vai Pegar o máximo possível Dessa questão generalista Mas provavelmente Você vai ter alguma entrada Além delas Então assim Isso traz Um desafio para nós E no final das contas E depois quando vocês voltarem O nome do que falta Vocês vão voltar Para as suas especialidades Na verdade O que vocês vão fazer lá Você tem o primeiro e o segundo ano Na engenharia de lá Mas tem outra Você pode também se juntar Com a pesquisa Com a laboratória Sempre tem Inclusive às vezes Eles tem coisas verticais Você tem alunos diferentes Fazer o mesmo projeto São as coisas que são bem interessantes Essa coisa de projeto É muito forte Pelo menos o que eu vi Vocês vão ter um testemunho mais Vivencial O acordo diz Que você faz Cinco semestres na polia Os dois primeiros anos Do engenheiro Generalista deles Que eles têm três anos Você faz o primeiro e o segundo E faz aqui os três últimos semestres Geralmente Os alunos fazem No terceiro ano Quem vai fazer o poli-central Ele não é obrigatório Nem necessário Ele é uma opção Que você pode fazer E fazer uma especialização lá Geralmente uma indústria Mas não precisa Você pode fazer Dois anos só Voltar a fazer o ano e meio Da pode fazer É Você consegue fazer estágio Laboratório Durante esse período Mas o percurso mínimo São dois anos Você fala Mas todo mundo que eu conheço Que foi para fazer o pôr três A opção dele Ficar o terceiro Não é necessário E não tem bolso Para isso É uma opção Só só É uma opção Com autorização daqui Isso é muito importante Ninguém pode ficar mais Dos dois anos Sem um acordo Formal daqui Porque senão A gente considera Nós não Acessão de anúncio Vou desaparecer Você formaliza Você formaliza Quem sai Do diploma Sai com uma permissão Oficial Dois anos Regularmente Estando junto Você está lá Regularmente É a única permissão Que a gente tem Além de dois anos Você precisa pedir Seis meses Um mês a mais Dois anos Dois anos Dois anos Dois anos Ou uma E você vê Eu vou passar a palavra Agora para o Edson Para dar o segundo dele Sobre a proteína E a gente Depois vai abrir Para outras Diversões Também Bom Meu nome é Edson Matilde Estava Estou com vocês Aqui a polia elétrica E Eu fui para Politecnica Eu queria aqui Só mostrar Dizer mais ou menos Qual o percurso Que eu Passei E depois Falar um pouco De como Eu E o meu contribuista Achei que a politecnica Me ajudou A ir nesse percurso Então Eu Fiz a elétrica Aqui Politecnica E Depois eu consegui Fazer o meu PHD Nos Estados Unidos Que eu fiz Na Universidade da Califórnia E o Pós-doutorado Agora Onde eu estou No MIT E Agora eu acabei De conseguir Uma obra Com professora Na escola Politecnica Da Suíça Que é Uma das Melhores Escolhas Do dia E eu Achei que a politecnica Foi um ponto Fundamental De trampolim Para esse Trajeto Que eu Decidi Para mim Eu achei Que um ponto Importante Que eu Estava De falar Antes É você Saber Não só Nessa parte De prova Você saber O percurso Que você quer Mas para você Mesmo Para mim Eu gostaria De ser um cientista E gostaria De ser um professor Era a coisa Que tinha falado Para mim E para mim Fazia sentido Eu complementar Minha base Da poli Aqui Com uma base Mais forte Em matemática E física E isso A poli Politecnica Vai tirar Isso é Certeiro Agora Se não é Esse o percurso Que você quer Você tem que ter Claro Para você Mais importante Do que Esse processo De seleção O que Que você quer Obter com isso Qual é a ideia De ir lá Para fora Mais do que Conhecer outro país Então cada escola Tem um ponto Diferente E Para mim A politecnica Foi importante Eu não acho Que eu teria Tido as oportunidades Que eu tive Em outra escola Tão facilmente Talvez Eu anotei Com as coisas Que eu queria Falar Então esse projeto Profissional É bem importante Eu acho Então agora Eu queria falar Quais os pontos Da politecnica Que eu achei Que foram Importantes E descrever um pouco Como que foi o processo A politecnica É extremamente prestigiosa É a escola mais prestigiosa Que tem na França Mas é Um negócio Que não dá Não dá pra ter uma ideia Você chega lá Aqui no Brasil Não tem Algum equivalente Porque você chega lá As pessoas Quando você fala Que você é da politecnica O pessoal Para e fala Nossa O índice A taxa De aceitação Tem umas palavras Em português Que eu vou esquecendo Que é de 2% É extremamente Difícil de entrar Mas você entra Você sente Que as pessoas Te dão valor Por isso Aconteceu Situações Onde eu tava entrando No aeroporto A moça Atrás de todos Os meus documentos E tudo Aí eu tô almoçando Eu falo Quem que você faz O que Ah, tô na polícia Aqui Aí ela começa a chamar Os olhos Oh, aquele Que é Que é Que é Que é Que é Que é Aí ela Pode ir Você é tratado Extremamente bem Você se sente Puxa Bacana Daqui a fim Alguém Dá pra você Não sei se você fala Você fala Você tá na USP E ela fala Como é que é Não passeio nada Melhor Não A USP Uma boa escola Mas é Uma entrada De valor Do mesmo jeito Então como aconteceu Bom Outras situações Eles têm Você recebe Um informe Militar bacana Assim Parece Um Napoleão Tem dois Um licor Tem uma espada Tudo E aí No dia Da atuada Bastilha Que é o dia 14 de julho Tem um desfile Nacional Lá na Champs-Elysées Aí a Politécnica Primeira Você tem que Caminhar Na frente Presidente Por exemplo Na França Não só O fato de vir A Politécnica Você consegue Desprego mais Facilmente Mas o salário Também é determinado Pelo escolar Que você fez É errado Saber disso Você Se fez Por técnico Você ganha Mais Do que se você Fizer outra escola Central Que você ganha Mais Do que se você Fizer outras Então vai descendo O que é Meio absurdo Se você pensar Que a escola Que você fez Independente Do que você Faça depois Depemina o salário Que você vai ter Mas o sistema Brancês é assim Então agora Eu queria falar um pouco Do como foi Todo esse processo O professor Fernando Descreveu um pouco Como que foi Esse processo Que é Realmente Eles escolhem Doze Apólios Escolhem Doze Pessoas Depois eles Vêm aqui Faz uma prova Para te entender Prova de matemática Física E conhecimentos gerais Para pedir Que ainda seja O Não é fácil Mas tudo bem Não é fácil Para ninguém Essa é uma pergunta Que ninguém sabe Você não tem como Se preparar Especificamente Matemática É matemática Pode cair Álgebra linear Com certeza Vai cair Um monte de coisa Que você não sabe Mas é o jogo É assim É difícil Para todo mundo E aí eles te dão Uma folha Com as questões E você tem Cinco minutos Para olhar Ela sozinha Num quarto O cara vai te É uma escola militar O cara te acompanha Te coloca no quarto Você tá sozinha No maior doçado Aí você olha E você fala Cara, eu vou resolver Aí tem Em geral Não é para você resolver É para você ter uma ideia Do que você quer fazer Aí passou Cinco minutos Eles se chamam Eles colocam na lousa Para falar Bom, e aí Como é que é a primeira questão Aí você Tem que resolver Ela na frente Dos professores E o que eles estão Querendo De você Não é Muito mais É o teu processo De raciocínio Do que o teu A resposta De onde você vai chegar Então eles vão Te perguntando É difícil Não vai Mas Mas não tem problema Então você tá lá Explicando Eles vão Te ajudando Bom, e aí O que você faz Aqui e ali Aí você chega Numa resposta Provavelmente vai estar Errado Aí ele vai falar Bom, você acha Que realmente faz sentido Essa resposta Que você chega Aí você começa A pensar com ele E é um processo Interativo Assim Você chega Nas coisas Você vai sair Se sentindo Muito mal Mas é É normal Então você tem Essas provas Não se importem Com a dificuldade E depois você vai Pra eles escolhem Poucos Dessa Mas Ser escolhido Se tiver No teu projeto Profissional Eu acho Que é importante Pra mim Fora fundamental Pra eu ter Estados Unidos Do jeito que aconteceu Comigo Eu achei Foi Foi Isso Pra mim foi assim Em francês Negócio Sobre a Sibéria Aí eu expliquei O que eu entendi E tal O cara falou Começou a perguntar Coisas Mas você sabe Eu tive a Sibéria É Coisa assim Tem que estar atualizado Tem que estar atualizado Então vocês podem perguntar O que está acontecendo Com o que está acontecendo Com o que agora Entre a palestina O que está Na Rússia Na Pneia Algumas coisas desse tipo Das três provas É mais fácil Que o tempo Porque Porque você Você está Sabendo o que está acontecendo Com o que está acontecendo Às outras Às outras você Com certeza Você vai ter um monte de coisa Que você não vai saber Mas você Com ele E não é para se assustar É normal Ele vai te ajudar E você vai Chegar Todo mundo Que está prestando Tem boas notas Chegaram onde Com gestão Por mérito E vai ser a mesma coisa Eu só pergunto Mais do que saber a questão Para você Deixa eu ver por um tempo O que faz uma pergunta Nas duas primeiras palavras Ele já sabe onde você vai É muito difícil É muito difícil você É Com o seu cliente Ele não te entender O que eles querem Querem ter um pretexto Para te conhecer A firmeza A convicção A objetividade Às vezes vale mais Do que a resposta é certa Ele quer te entender Como você é Ele vai te levar Para o supra-sumo Da dinharia Para a transseira Mas ele não quer Só pessoas que resolvam Problemas no meio São pessoas que mudam A direção da transse E é como você pensa Como você resolve Os problemas Com a segurança Que você apresenta aí Então vocês daqui Falaram assim Eu vou detonar Esses caras Eu sei tudo nisso Posso não saber Alguma coisa ainda Certo? Mas você Você vai se desequilibrar Você sabe Você vai se perder E como que você Recupera isso? Faz parte Mais a questão correta Se você faz tudo Mais coisa A questão correta Lógica Você dá na frente Mas não é o problema Agora Se você ficou Dura Não soube se transformar Não soube virar um jogo Nessa questão Você foi mal Mas depois é difícil Porque você consegue responder Aí você fica perturbado Porque você é uma primeira Perguntinha idiota Que te perguntou E você perde todo Agora você perde Então é tudo junto E esses caras São super experientes Super Fazem isso No mundo inteiro Fazem isso Há anos Então não tem Se ter preocupado Você tem que fazer A sua parte Mas é fundamental A sua abordagem Da questão De como você Estará confiante Para fazer E eu quero O importante Eu vou fazer Faz o que parte Isso é verdade Não tem Às vezes Eles estão procurando Um cara Que você vai falar Ele vai falar Como é que você resolve Se você der A visão geral Antes de resolver Olha aqui Eu vou usar tal Vou começar desse jeito E com teorema tal Eu acho que eu vou Conseguir provar tal coisa Que vai ser fundamental Para chegar nessa resposta Ali mesmo Se não deu certo Você já ganhou o cara Você saber O processo geral De pensamento Depois ele pode Corredir Bom, é um nível Interativo É uma experiência legal Esse negócio De ser confiante É fundamental Qualquer área É muito mais importante Ser a tua confiança Então você se prepara E fala Eu vou fazer uma melhor E É diferente da arrogância É Mas a arrogância A política que vem Que ela cura Isso rapidinho Isso Isso Eu vou falar daqui a pouquinho Mas é É o melhor É de barro branco Então aí tem O cara vai Por exemplo No meu caso A minha primeira fala Foi de matemática E É uma escola muito forte De matemática Eu consegui fazer Tinha três questões Eu consegui fazer a primeira Eu deixei de pôr simbrando Aí pôr simbrando Como é que eu vou fazer Não deu tempo Aí a segunda era de física Eu sabia que eu tinha Que destruir Era de física Eu falei Não, agora eu vou Eu vou destruir Eu vou E aí Eu tava fazendo negócio A primeira questão Fiz correta A segunda questão Não sabia um dos teoremas Que eu precisava usar O cara foi me ajudando Não conseguia Aí ele terminou assim Ele falou É bom O que terminou E eu falei Peraí cara A terceira questão Achei uma solução Pirante pra ela O cara falou Sério? É Deixa eu mostrar Aí ele falou Não, tudo bem Meu time já tinha acabado Eu não tinha achado Uma solução Mas eu sabia que eu podia achar Eu vi ela pra cima E eu vi aquele negócio E eu tenho certeza Que foi aquela Esse momento Que mudou Entre eu Ser Escolhido Ou não Foi Foi aquilo lá Eu falei Eu não vou desistir É um passo Que falta Pra você passar E chegar E você vai desistir Aí eu tava Falando Não deu Então Não tem outro jeito Quando você passou É a melhor coisa do mundo Porque eles te mandam Pra um curso intensivo De francês No sul da França Maravilha Nossa Relaxado E tudo Você passa o melhor tempo Da tua vida Porque o pior É ainda tá pra mim Aí Bacana Os caras pagam tudo É muito legal Bolsa também Não sei se ainda é o problema Mas todo mundo Que aceita Então ele tem que Varir em bolsa Tem dois tipos de bolsa E você é bem pago Minha Pera Meio 200 euros Por mês Pra você estudar Como Como Aluno de Undergrad De Gradação Nos 24 meses Ou 24 meses Ou no tempo Eu não lembro Qual que era Mas Tem Tem umas Posição O Almeida Que teve 8 mil Ah tá 8 mil Entendi Agora É uma escola Muito difícil É difícil Então É uma escola Extremamente forte Nas ciências de base Matemática E física Você vai ter aula Eu tive aula de matemática Com um cara Que era Medalha Fields Medalha Fields Eu não sei se vocês conhecem Mas é Como se fosse um prêmio Nobel Pra matemática Só que é dada uma vez A cada 4 anos Então um cara ganhar um negócio Esse é impossível Um cara Acaba lá dando aula É Você vai ver coisas Que você nunca viu A gente não está preparado Pra esse tipo de coisa O que pode ser Um problema Ou uma oportunidade Então você pode estar lá E falar Poxa Eu estou aprendendo um negócio Mas eu ia dizer Que eu nunca Teria oportunidade De aprender Voltando Na área Do trajeto científico Pra mim Do trajeto profissional Pra mim fazia sentido Eu queria Eu estava Estava sendo difícil Mas eu queria aquilo Pode ser que Pra muita gente Seja melhor Ir pra uma outra escola Então Aí que vem a importância De conhecer Os literários de cada escola Não é porque Você pode passar Nas três Que as três Fazem sentido pra você É O que mais Que tem aqui Ah Eles tem um sistema De 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 Avaliação Muito Muito peculiar E os Os dez melhores alunos Da Politecnique Vão direto pro governo francês Trabalhar pra eles Então eles tem um sistema De classificação Extremamente preciso Todas as provas lá São São Extremamente Extensas Ninguém consegue terminar Mas não é Mesmo se você for bom Você chega na metade dela Ela é feita pra isso O que você faz Você chega num Num parto dela Eu falo Meu Deus do céu Já pontei Já pontei Pra encontrar agora Você chega na prova E prova com consulta Você leva o que você quiser O que você quiser E aliás Se você consultar é pior Porque você está perdendo tempo Então Também você chega lá Tem um negócio Que se chama Procum Então todas as pessoas Estão aprendendo a mesma coisa Tem matéria de matemática Você tem uns espaços Um espaço Que eu vou investigar E Interquântica Economia E esses são os primeiros Três meses Depois você pode escolher O que você quiser Então tem cursos De matemática pesado Tem curso de física pesado Tem curso de economia Tem curso de biologia Todos são excelentes São Eu pessoal Eu fui a segunda turma Pra Politecnica A primeira Que foi Tinham 13 brasileiros E eles ainda estavam Com esse negócio Da alugância Poxa Passei Os caras que tem Médios novos Aí veio Os caras pegam Esse curso longo De matemática Que é o primeiro Que é dado Dos 13 11 foram recolados Meu Eu nunca vi Gente mais do menos Não morro Não Porque você E é assim Não As coisas são difíceis Você tem que se Sem estudar Não tem Mas Abaixa um pouco a bola Se você entrou lá Você fala Não Agora Agora começa Não sou ninguém Aqui E Você tem opções De escolher o que você quer Pra mim Fazia sentido Esse curso de matemática Eu queria aprender E eu prefiro estudar 10 horas de matemática Que ele tem um monte de economia Então tudo bem Pra outras pessoas Já não Biologia Fazia mais sentido Então você pode escolher O trajeto que você quer fazer É diferente daqui Onde você pega Uma opção inteira E você vai Afunilando Mas você Pode fazer um curso de química Aqui Um curso de biologia Lá E vai montando O teu percurso Então é assim Que é dado As E Então Depois de tudo isso Que eu achei Que a Ela Foi a escola Pra mim Que deu mais visibilidade Pra eu fazer Esse percurso Que eu fiz Nos Estados Unidos Agora E Eu acho que Se isso fizer Parte do projeto De carreira Que vocês têm É uma opção excelente Então acho que Essa é Mais ou menos O que eu queria Dividir aqui Com vocês E Você vai poder ficar Mais um pouquinho Eu fico Eu fico Eu fico Eu vou passar A palavra Para o senhor Marcos Se você vai Para falar Da ponte centrada Não, não Só até Ele e só Eu vou Fim para o Rafael Fazer primeiro Aí você Chegou agora Então o Rafael Vai já ouvir O que você fica Montar O Rafael Fala Da parte Superelé Depois A gente Ele não falou Quando ele voltou Uma bola O que aconteceu É O Rafael Vai lá Como fica a sua experiência Você foi Em curso Zero Boa tarde Eu estou aqui Da área Da hora E ainda estou aqui Na área elétrica Com o máximo de informação E controle E eu fui para mostrar Na primeira turma Do brasileiro Do SPREC Em 2011 Eu acho que a primeira coisa Que a gente tem que sentir Que é mais importante Sobre o SPREC É que Diferente das outras Escolas francesas As SPREC Não é uma escola De lenda Apesar que eles dizem Que é Não é É uma escola De lenda É elétrica Você vai aprender Só É de que lá O máximo Você vai ter Um ou outro Curso de economia De gestão Mas Tratando de Minharia Você vai ver Que é elétrica Então A questão De Muitas Que é Saber Que você gosta que você já fez os serviços podem ser feitos tanto em inglês quanto francês naturalmente você ganha muitos pontos a mais mas você não vai ser eliminado se você quiser falar inglês como eu disse meu ano não teve prova mas conheço o título com o responsável discutir com a gente quando ele decidiu enfrentar essa prova são perguntas que nos pegam do quanto a gente responde do ponto de entrada então se você pode fazer isso do mesmo nível são esperadas por todos eles não, são questões talvez você possa ficar lá nos caras, nos interiores para que ainda veja os níveis talvez seja possível mas o que você acha quando você tem uma gestão eu não conheço mas com certeza vai esperar uma coisa difícil sobre o percurso de superérgico que são três anos como vocês podem fazer primeiro, segundo, segundo, terceiro o primeiro e segundo ano são bem parecidos as aulas são de três dias cada uma das pessoas tem os seus professores e aí em uma hora diferente você segue a disciplina tem uma guia que ele analisa em base de doença se vocês quiserem fazer e no terceiro ano com a maioria dos segundos com a parte das suas notas você tem que classificar quais especialidades você tem que ele faz três de totalidade terceiro ano e três elas são diferentes bem, eu conheço é que o professor não sei quem falou se é aqui eles contem e é que ele está se não me preocupa porque ele é logicamente claro lá é extremamente diferente ele se proposta na lista do primeiro ao último e você sabe e em tudo. Sim. Eu aprendi a estudar quando eu fui para lá. E eu estudava para as provas, eu não sabia como funcionava, eu não sabia como estava estudando isso. Lá, quando eu estava conversando, duas semanas antes, eu ia ser uma de provas para conseguir ser um bem aceitado. Obrigado. 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 Muito obrigado, muito obrigado, obrigado. Eu fui para a Centrale de Paris, o processo seletivo, não sei se mudou, mas na época era os quatro professores das quatro centrais, que agora é cinco, aumentado, também sei, e era basicamente uma conversa com eles. O mais engraçado é que sempre começava com... eles pegavam o seu histórico escolar e tinham lá que fazer uma curva, e aí eles perguntavam o porquê da curva. Não interessa qual a resposta se dá, para saber se você entendia você mesmo, basicamente. Então, a minha curva era levemente, dando uma decrescente com 0.1 a menos por semestre, e aí ele perguntou porquê que estava caindo, e assim, não, para que isso é uma constante. Enfim, mas eles se perguntavam, então, não sei se eu se perguntou antes, essa é uma questão que sempre aparecia, era legal que eu sou evidente de série também, alguma explicação razoável. Entrevista era em inglês ou em francês, se você fosse fosco e tivesse nervoso em ambos, como era o meu caso, era em português mesmo, alguém traduziu para mim? Eu sei, foi humilhante. Não lembro o que ele traduziu, acho que foi até o A aqui dentro, né? Mas enfim, alguém traduziu para mim, tanto a música lá em inglês nenhum. E passei, mas assim, todo louco. Então, a língua não é exatamente o maior problema, porque eu não falava quase nada de francês, eu estava nervoso demais para falar em inglês no dia. Mas lá, alguns dois meses de curso de francês, um meio de curso de francês no Vichy, aproveitem o Vichy um pouco, vocês vão pegar. São dois anos que você, o céu é o inferno, é só quem tem a bolsa em fé, o Vichy. Mas quem não tiver, vale a pena ir antes. O Fred, por exemplo, foi antes e fez um curso não em Vichy, mas ele foi em Paris durante um mês. Dá para pegar tempo em um mês, porque, assim, uma das maiores dificuldades do francês é tempos verbais. Tem todas as conjugações possíveis do português. Se você está em português, tem que fazer a mesma coisa. E aí as palavras, quem não fala francês ainda, as palavras que são mais comuns, essas você tem que aprender. As mais comuns, as mais faladas, tem nada a ver com português. Você vai pegar uma palavra bizarra em francês, pela heterogeneidade. Coloca com um sotaque francês e funciona. É heterogeneidade. É sério. Várias palavras, era só fazer isso porque a origem é latina. E como ninguém usa a palavra, ninguém se deu o trabalho de alterar a palavra. Então, é a mesma palavra com um sotaque francês e funciona. Você vai morrer de rei. Nossa, você sabe dessa palavra ser rei? Aprendido na escola. Enfim. Então, o processo seletivo era a entrevista. A gente não sentiu. E, bom, então, fiquei dois meses de vestir. Muito divertido. Aproveitando a sua rede lá. Muito legal. Depois de dois meses, me sentar ali. Por isso que eu estou sendo enfermo. O enfermo é bem difícil. Não vou falar que é fácil assim. Eu estudava, eu fiquei quase todo dia. E, às vezes, eu não sabia se eu estava estudando ou não. Não sei se eu aprendi a estudar. Mas eu aprendi a ser mais humilde. Tenho certeza. É mais fácil do que a Politecnique. Sem dúvida alguma. Eu olhei uma palavra de Politecnique uma vez. Nossa, será que é a primeira vez que eu estava acertando? Até porque a Politecnique é mais... Uma coisa que eu ouvi interessante que o Wagner falou. A Politecnique é mais cientista. Ela forma cientistas acima de tudo. Não sei se você chegou a colocar esse ponto. Enquanto a Central, a SuperEC, eles têm essa vertente de que é engenharia. Então, tenta dar uma vertente um pouco mais prática. Mas não tenta mesmo. Porque matemática é na veia. Física é na veia. E mecânica é uma boa também. Então, é pesado o nível de matemática que eles cobram. O nível de pós-graduação na matemática aqui. Bom, em termos de avaliação... Bom, antes disso... Estou falando que é difícil porque eu nunca... Vocês já acordaram alguma vez tendo um pesadelo do tipo? Dizem, hoje em dia de prova. Aí você acorda em casa. Não, foi a prova. Não sei. Todo mundo já teve isso. Quem não teve isso, eu não tinha quando eu estava na porta. Depois que eu fui para casa. Meu amigo, até uns 5 anos depois, ele acordava com a prova de física. Hoje não, mas... Tem problemas maiores. É... Agora eu aplico a prova. É, agora é... Putz! Tem que dar aula. Esqueci. É... Hoje aconteceu. Mas eu tinha mais uma aula. Não me perdi. O... Tá. O curso do A, a forma de avaliação... São grupos. Também tem troco comum. Todo mundo tem que fazer. Você consegue pegar algumas disciplinas diferentes. Mas... A base é a mesma. Tipo... Tem um grupo de matemáticas. Que é matemática, física e mecânica. É... É interessante o sistema de avaliação deles. É um pouco parecido com a ideia da política. As pessoas não são termináveis. Elas são termináveis também. Só que... Eles normalizam. Então, se foi todo mundo bem na prova... É... Enfim. Você pode ter uma nota baixa. Porque todo mundo foi bem. Talvez não tenha melhor do que você. Um pouquinho melhor do que você. Então... É sempre... Na normal. Eles querem mais ou menos 50% aprovado. 50% aprovado. Não sei se essa porcentagem é exata. Mas existe um número algo ali. Então, a média deles é o número X. Que é o número que coloca. É... As notas vão de 0 a 20. Você tem que tirar 6 no mínimo. E... A... A média. Dentro de um certo... Do grupo. Tem que ser 10. Então, sei lá. Tira 6 em matemática. 14 em física. 10 em mecânica. Passou. Então, é... A média é 5. Como na pole. Só que você consegue se dar bem em uma... Se dar mais bem em uma disciplina. E menos bem em outra. E você consegue ainda passar. Mesmo tendo uma certa deficiência em uma. Você consegue compensar na outra. Isso vale para o primeiro e segundo ano também. Interessante que você consegue... Foi muito bem no primeiro ano. Tirou a média 13 no bloco A. No segundo ano. Você precisa tirar 7 no bloco A. Para passar. É... Não tem pouca gente que passa isso. É... Tá. Todo mundo sobreviveu. Então, foi interessante. A experiência em si. Eu faria de novo. Apesar dos pesadelos. Eu faria de novo. É... Tem uma dica lá. A volta. A volta. A volta. Eu voltei. Eu não fiz tempo. O pessoal ficou fazendo estágio por algum tempo depois. de vocês mesmos. Não sei se vocês são do lado. Mas podem. Tá. Eu voltei logo na sequência. Queria terminar logo agora. Vou aumentar mais. Estudar. É... 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 Fala. Você deve fazer estágio? É... Tem... Um estágio obrigatório. Como é que era? Um estágio ou dois estágios? Não, um estágio só. Tem um estágio obrigatório que eles chamam de estágio RIE. Ou seja, você vai ficar na posição mais baixa da cadeia alimentar de alguma empresa. Exatamente para adquirir humildade também. Não. Isso funciona certo, né? Porque a matemática física já é humilde. Já deixaram todos os brasileiros humildes na primeira prova. Mas a ideia é você entender como funciona para as pessoas que você vai gerenciar. Essa é mais ou menos a ideia. Mas a gente queria fazer... Vedava caixa de supermercado. Caixa não, desculpa. Caixa é uma coisa de responsabilidade. Eu sou repositor em supermercado. Eu fui pedreiro nos Estados Unidos. É divertido. É... Não está gravando, não é? Está gravando? Está gravando? Então posso falar. É... É que eu tinha um amigo, um cara... É que eles não arranjam para você fazer isso. Tem que se ver, né? Aí, como um brasileiro, eu não me lembrei do jeito certo. Muito bem. É... Não é só dizer. Não recebi nada por isso. Tem problema? Acho. É... Estou me ensinando. O segundo serve quando tem... O segundo não é obrigatório. Porque o segundo você pode fazer em qualquer lugar. É... Tem um amigo, por exemplo, o Daniel, que falou... O Wagner, que ele fez uma empresa... Que... O pessoal gostou tanto que ele abriu uma trilha empresa no Brasil. Chama Itelis. Não sei se você vai ver. Não. Ah... Soluções de internet, web e por exemplo. Não é obrigado, então, fazer esse segundo. O primeiro é. Se o cliente é... Se você faz na França, você continua ganhando a bolsa normalmente. Se você faz fora da França, você ganha a bolsa e faz um bom. Então, por isso que muita gente preferiu sair para algum lugar diferente do seu país de origem. Então, está trazendo um bom. É... Então, fui aproveitando para aprender inglês. Então... Melhorar uma vez. Porque eu aprendi muito bem inglês lá também. Ah... Uma coisa interessante dos cursos. Só tem duas coisas obrigatórias nessa frase. Que é línguas e esporte. O resto, você vai se você quiser. Se você quiser participar na prova ou só e fazer a prova, fique à vontade. É... Mas línguas e esporte tem presença obrigatória. Línguas para estrangeiro é sempre francês. A não ser que você esteja descansado na prova. Ah... Ou... E inglês. A não ser que você esteja descansado numa prova do top. Mas você tem que fazer, pelo menos, duas línguas estrangeiras. Você tem que conhecer a sua prova, no nosso caso. Mais francês e inglês. Ou você passa em uma desta e pode pegar uma terceira. Para você ter uma noção da história do francês. Eu falava... Mal falava que era o banheiro. Não. Em francês. E em dois meses eu passei na prova. Eu não fiz francês. Depois... Durante... Eu peguei... Eu tentei pegar o... Eu peguei em espanhol. Eu peguei em alemão. Ah... Porque... Esses dois meses de vestir, eu consegui passar na prova deles. Com influência em francês. Então, esses dois meses antes fazem uma diferença enorme. Nas aulas, eu conseguia entender tudo o que ele falava. Não necessariamente eu conseguia entender o que ele queria dizer porquilo. Mas, cada palavra, eu conseguia entender. Então, não é tão... Tão absurdo. Tão absurdo. O francês são. A língua, no princípio. Tão temático e um público. A volta... Então, voltei logo na sequência. E... No caso do PCS, eu falei pro Paulo Mestre, que é o professor da minha graduação. E... A ideia é que você tenha aquele humano, né? Um humano validado, né? Nem olha o que é. Um humano validado. Esse que eu entendi que eu... Eu trato uma coisa. Isso já não funciona muito bem. Você tem validado a disciplina... Sei lá o quê. Um. É pré-requisito pra dois. E você não viu a um. Tá validado. É pré-requisito. Só que você não viu o negócio. Você vai fazer computadores. Você conhece... Não tem conhecimento básico. Você pode soltar por conta. Ou você viu lá. Uma ou outra era o caso. Mas o que eu fiz foi... Conversar com o PCS. Não existe precedência com o PCS. Mandar por crédito. Então, precisava do crédito relativo aos dois últimos anos. Parece o último ano, mas meio ano. Né? E... Foi exatamente o que eu fiz. Deu pra terminar tranquilo. Com prazo. Sem grandes problemas. Vamos lá? Tá bom. Eu vou deixar o ponto por aí. Então, agora... Agora... Todos os três. Vocês podem perguntar pra mim. Se vocês quiserem ficar aqui. Se vocês querem a vontade. Agora... Vou perguntar aqui. A gente... Diga. É... Você falou do grupo de matemática. Do grupo comum. Mas... Você pode... Não, então. É... O grupo comum é matemática. São três. São três grupos. O grupo é matemática. Humanidades. Humanidades. Filosofia. Não escutam. 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 Mas... Não. São as mesmas disciplinas. Esse... Assim... Aqui dentro de alguns grupos. Tem algumas que são... Optativas. Assim... Não optativas. Pode escolher. São negativas. Mas... Não tem muita personalização do curso. Nos dois anos que estão lá. Por quê? Porque a ideia é que a gente chega no... Bom... A gente tem que preparar, né? Primeiro, segundo ano. Tem matemática e física. Então... Pura. E aí... As centrales são três anos. Que é o grupo comum. Que é a engenharia. Basicamente o nosso... Lembra um pouco o nosso PN. Ah... E no terceiro ano que eles escolheriam especialização. Nesse ponto teria essa capacidade de escolher exatamente o que você quer. Ah... Quero fazer a aerobiática. A aeronautica. Quero fazer... A aeronautica. Quero personalizar o meu curso. Ah... No troco comum. Nesses dois anos tem pouquíssima capacidade de personalização. São algumas disciplinas que você pode escolher. Em geral, é no grupo de humanidades ou biológicas que tem algumas disciplinas nesse sentido. A matemática, por exemplo, é sempre matemática... É cálculo... É... Cálculo não, desculpa. Análise I1, análise II. Estatística. Acho que é basicamente isso. Aí tem física, física 1, 2. Mecânica, mecânica A, mecânica B. Ah... Mecânica dos fluidos. De verdade. É... Mecânica dos fluidos. Conferências térmicas. E... Estruturas. É... Mecânica dos fluidos. Então... Não tem tanta personalização, assim, nessas básicas. O que tem é nessas um pouco mais pontuais, por exemplo. Uma delas é... Ah, não. O empreendedorismo, por exemplo. Você pode escolher o tipo de coisa que vai fazer. Depende do empreendedorismo. Mas, por exemplo. O que tinha que escolher? Era uma semana de humanidades. Você podia escolher, por exemplo. Massagem. É... Alguma coisa de sono. Os dois, o pessoal dormia. A gente não tinha um sentido. Ah... Ah... Era... Criatividade. Foi o que eu fiz. É... E eu tinha escolhido massagem. Ah... Não se botou massagem. Aí tinha psicologia. Psicanálise. E tinha outras coisas diferentes. Pra escolher. Então, tinham várias coisas pequenas. Mas são cursos razoavelmente pequenos. Até porque... Engraçada a grade horária. Não sei se não... Não. Mas eu tenho que ter que ser parecido também. Se não tem uma grade horária. Tipo... Ah... Segunda, tá uau. Terça, tá uau. Não. Tem que olhar todo dia, não por período do calendário. Porque eles jogam as aulas de forma bizarra. Você sabe... Você sabe como é que vai ser o curso, mas semana a semana vai mudar as coisas. Então, tem que estar atento em quais são as datas, não. Aí cada curso tem uma duração diferente, dependendo da carga horária dele. Então, é... Não é bonitinho semestre. E, por isso mesmo, dentro da liberdade dele, já tinha uma sua grade pronta, alguns bloquinhos que você pode ter. Eu... É... Na... Na minha técnica, na escola militar, você sabe que você vai ter inteiro, dia por dia, no primeiro dia dezembro. É... No primeiro dia dezembro. Sim, mas... Mas não é fixo. Tipo, segunda-feira é sempre pro... É o que tá. Não é que... Ah, não. É. É... 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 E eu... Eu... e aí eu vou cortar o cabelo e aí eu vou cortar o cabelo porque aí que dá uma beleza ser estrangeiro você pode sempre falar não, não, não cortar o cabelo o cara acha que você entendeu você entendeu, mas você pode dar a impressão que você não entendeu e aí eu fiz isso porque eu não não vou cortar o cabelo o cabelo não cortar você não pode falar eu não vou cortar aí eles te tiram o grande informe eles chamam de grande informe aí você sobe você fala eu vou cortar e aí você corta mas ele não te diz quanto que era pra cortar aí você vai levando assim não é muito legal isso não é necessariamente bom mas sim é porque assim o CEO da empresa é ótimo gerente não é necessariamente um outro professor mas sim eu tive alguns e houve várias eu sempre tinha eu lembrei de um dos outros blocos o outro bloco era economia economia, empreendedoresmo e algumas coisas voltar à administração gerenciamento e tal isso é forte tanto quanto matemática e física só que é mais fácil né mas tem 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 bastante gente as centrales de certa forma contrariamente a politecnica em termos de pensar não você tem que ser um lugar extremamente bom um cientista a central ela coloca você tem que ser um bom engenheiro gestor não o politecnico o pessoal da planta que ganha mais o pessoal da central pode ser formado isso eu sei mas tem de fato essa proximidade grande com com a empresa muito mais do que com a academia com por exemplo eu nunca encontraria um prêmio nobel na central porque tem que ter um monte então mas com relação a isso tem um monte de gente não necessariamente as pessoas que vão para a politecnica querem seguir a carreira científica aliás é a minoria então esse lado da empresa tem também o que ele falou também é verdade as pessoas você tem grandes palestras que vem meu cara é fantástico se outras grandes empresas dão as versões dele a maioria dos franceses e dos estrangeiros também saem da politecnica e não continuam cair de sentido eles vão direto e aí vindo de uma grande escola que eles chamam não sei como oportunidade de pegar muito melhor os salários são muito se você é uma boa coisa de ter feito uma grande escola lá eles vêm até muito mais aqui no Brasil no Brasil é menos se você fez sei lá USP ou IBAN é menos mas é menos lá vai impulsar o seu salário lá eles têm essa classificação melhor aqui é para entrar o salário é mais ou menos homogêneo então a Paris é a mais empresa de todas assim tem pouca coisa eles têm pesquisa tem um prédio inteiro lá de pesquisa mas e você faz tem duas disciplinas que são voltadas à inscrição científica mais ou menos que são obrigatórias mas assim não é o foco da empresa essa parte de pesquisa então essa parte acadêmica pesquisa em si é bem mais fraca do que a empresa da politecnica então você pode cuidar de um sustentável ou de um projeto possivelmente eu fui desde 2003 eu não sei o quanto mudou na época nem se falava tanto eu nem sabia desde mas o que tinha lá mais forte era a parte de materiais centimateriais química química tinha um bom número de coisas química materiais para construção civil então isso que eu lembro mais claramente lá de áreas que eles cobriam não tanto a parte de sustentabilidade uma coisa que eu esqueci de falar da central você escolhe a cidade a cidade escolhe você não sei então até dá para conversar de trocar mas eu não recomendaria fazer esse tipo de conversa não sei se a gente tem que ver aí então eu sei do caso que teve uma conversa em certo ponto e uma alteração mas enfim todas elas têm suas características próprias eu acho que se colocar uma da central em Paris é o fato de eles ter uma empresa e menos essa parte de laboratório pesquisa sustentabilidade talvez tenha na minha planta 44 eu quero perguntar mais para o conselho para a primeira equipe de acesso interno como é que está a questão da acumulação a terra do período ideal e a facilitação desde o depois você se classifica a sua média vai refletir isso daí a gente tem como saber se você já cumpriu ou não desde que você entrou você mudou internamente eu ainda não mudei você pensa em ir mudando tá mas eu não vou enxergar se eu estou mudando porque o que eu vou enxergar é tudo que vai acontecer até segunda-feira eu vou ter que baixar essa classificação até o semestre anterior você não mudou ainda eu não mudou nada então você pensa no caso se eu fosse me inscrever para o ano que vem ah para o ano que vem não aí a gente vai ter que ser adequado então o trabalho danado a gente acha o quanto você deve só que se você tiver um novo percurso devendo muito com relação aos colegas é que é prejudicado entendeu porque não é porque você mudou porque você mudou e ainda não conseguiu se adequar porque quando você chegar lá você tem que lembrar que os franceses já passaram o primeiro ciclo do ano total vocês vão fazer no caso da Centraic né que eu estou falando a Centraic vai fazer o primeiro ciclo do ano do ciclo de três certo mas os dois primeiros anos aqui para nós os franceses completaram todos eles não estão lá se eles não terminaram então se você deve alguma coisa desses dois primeiros anos não tem como você ir para lá você tem que fazer agora na mudança de tal maneira que tudo que seja nos dois primeiros anos que você já fez aqui por quê? porque a gente na verdade o quinto semestre você faz duas vezes você faz aqui e depois vai fazer lá de novo pelo menos é assim então o filho mas os dois primeiros anos são fundamentais não só porque você precisa do desconhecimento mas porque você tecnicamente não acabou então na mudança a gente não tira você da seleção a gente enxerga e se você deve muito você fica no teatro mais para baixo pode correr o risco que não tem como ficar entendeu? Se eu perco agora se eu perco agora se eu perco o corte clínico e não estou selecionado você está no segundo ano isso eu não estou selecionado se eu prestar de novo o ano que vem no super-é que você pode no corte clínico não só tem uma chance no corte clínico no super-é que não você entra agora para o super-é que você sabe se isso interfere na... não eles querem daquele grupo que foi se você foi o prefeito na primeira vez certo? e se tiver condições ele não é o o corte clínico deixa muito claro é uma tentativa não é que você ficar lá porque você fez essa prova você sabe como é não pode o super-é que nós nunca tivemos ficado mas conhecendo ele não é esse o problema no ano seguinte você tiver isso melhor ele se quer pode correr o risco o que está acontecendo nesses anos que o super-é que é o mais novo de todas as escolas que entrava então as escolas centrais são as mais antigas tem uma tradição na cólica todo mundo conhece depois eu pôr a técnica pela importância mas também pela antiguidade e o super-é que chegou dois anos atrás foi a primeira trilha de 2011 então eles são extremamente agressivos nessa questão de seleção tá ele vai te deixar louco porque ele vai soltar o resultado dele antes dos outros até fazerem a seleção no caso da propriedade você nem passou ainda e os caras já disseram que você está classificado e ele diz e aí e aí a gente dá os prazos que se possui não dá entendeu então de dois anos já a gente segurou não estava destacado mas esse ano a propriedade vem muito tarde sei lá porque é questão interna dele eles vêm dia 20 de outubro 20 de outubro e eles sabem a pessoa que vem se achando o super-é que é um brasileiro junto com o outro francês ele conhece tudo ele já sabe que o dia ele joga forte mesmo porque ele quer tirar os caras da centrada ele nem nega isso eles querem fazer isso então ele vai fazer esse terrorismo que é menor e por azar porque esse ano vem muito tarde e eles demoram porque eles são eles eles não têm pressa aí o ministro vai ter que fazer essa transição o que aconteceu no meu ano por exemplo foi também a mesma coisa o pessoal não tinha super-é que era a centrada ou a politecnica o pessoal o resultado saia já antes do que era a politecnica e aí muita gente vai recusar porque a chance de ser aceito na outra é muito menor então o que eu fiz eu já eu falei eu quero a politecnica acabou não vou nem testar com esse cara aí eu não tive muitos problemas mas a maioria do que você vai fazer então então sabendo a característica das duas você consegue já evitar esses problemas mas eu vi um monte de gente que teve que escolher eu não sei saber a resposta e você nunca vai saber se você for escolher o resultado é eles estão buscando uma excelência eles sabem não tem ninguém gênero na sua brincadeira vocês não podem ser gênero achar que não que eles vão te dar uma chance será que eles não esperam não esperam às vezes a gente é intransigente a pessoa intransigente que acaba sendo a Regina que só transmite a informação por exemplo essa seleção simultânea eles quase me pedam porque antigamente era diferente a coisa mas eu acho injusto eu te tirar dos outros jogos sem que eles garantem que você possa ir mas você não pode te deixar em frente antigamente quando tinha uma estrutura você estava no máximo duas mas você tem se é difícil o que eles querem muito mais para selecionar que você possa é eu desculpe eu te pego então esse jogo é na verdade é a poli defender vocês vocês têm chance mas vai infinito não dá para saber tudo e decidir tudo quem é da elétrica teria três oportunidades quem é da elétrica do segundo ano pode usar pelas três e se for muito bom pode ser querido pelas três é mais importante principalmente o pessoal do segundo ano talvez tenha são as dúvidas mais sociais que vocês ainda tem um ano seguinte para tentar o núcleo bom e focar no que vocês querem uma pessoa que crava por tecniclar para eles já estará frente de outra pessoa que está jogando nas outras porque ele trouxe tudo ou nada ele sabe que é um aboli pode não te levar foi o ano passado o primeiro aluno da poli do ano passado estava na classificação do PT e o outro ele era o primeiro aluno da poli lá vai quebrar não levaram ele a gente ficou revoltado mas eles não tem esse problema não tem esse problema agora você ficou triste que não é isso o problema e depois eu digo eles são competentes para isso eles tem um foco eles querem um certo perfil e a gente não adivinha você tem que estar tranquilo com você você não é pior nem melhor que você conseguiu você tem que estar seguro do que você quer você quer isso não tem problema não é bom você quer não é bom esse cara ora me interessa é bom eu quero sou muito bom mas também me serve você vai tranquilo esse problema de você jogar em todas as posições que não dá você quer tudo para todo aí não dá eu prefiro mas também gostaria de ir nessa escola e disso por quê entendeu e você se não for preferido tá bom vai para outra tomar na barra não é isso no resumo vocês são coitéticos isso é o mais importante vocês vão ver não sei se eles compartilham então isso vai dar base para você estar aqui você está concorrendo para você estar se sujeitando a isso só que você está agora e não tem outra escola que tenha essas três escolas dessa maneira então você tem que estar tranquilo meu já sou tudo bom só que vamos melhorar não há problema eu estou dizendo você tem que saber o que você quer na ordem de preferência então veja no caso de vocês os processos são iguais aqui é menos crítico porque você pode estar nas três se você tiver com certeza para as três certo o que vai ser importante nesse caso para você é quando o robô for de manguear se é aquelas opções que você colocou na verdade o robô vai ser mais importante do que você vai nesse caso manifestar aquilo que te interessa você vai estar jogando se estiver bem mangueado tá agora depois mais para frente tem sinais de tudo isso falar então eu estou descobrindo não são opções mas não pode ser assim me interessa em que o ter um para esse salão não você está agonizacional para você os três são super difíceis são super complicados você vai se colocar no problema que você não quiser ter então espera o outro você tem sete opções cinco opções 32 escolas você vai ter uma chance a gente distribuiu bem essa expressão porque tinha muito para que esse ano passado tentando para que muito muito porra eu